E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de política? Esse ano vamos eleger presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores dos Estados. Em 2016, lembrem, elegemos os prefeitos e os vice-prefeitos nas cidades. Todos eles ocupam cargos do poder executivo. Eles têm mandatos de quatro anos e possibilidade de uma reeleição seguida. As eleições para presidente e governador são disputadas em dois turnos. Se na primeira rodada, realizada no primeiro domingo de outubro, o líder não somar mais da metade dos votos válidos, votos válidos são aqueles que desconsideram os brancos e os nulos, o último domingo de outubro estará reservado para disputa entre os dois primeiros colocados. E, nesse caso, quem obtém mais votos vence. O poder executivo governa e administra políticas públicas que simbolizam grande parte dos nossos direitos. Para tanto, o presidente nomeia os ministros e os governadores dos secretários estaduais. Quer saber mais? Acesse o Guia do Voto, baixe o aplicativo A Consciência Política Começa Pelo Conhecimento.